Há 15 dias colocaram-lhe uma pulseira eletrónica e está em prisão domiciliária. Porquê? Sim, colocaram por um processo que eu tive há 6 anos atrás, uma zaragata namortosa. Um sujeito tem problemas com as minhas sobrinhas, com as gêmeas, e mandou que chamassem para ela chamar a p*** da tia. Foi assim mesmo que ele disse. Eu como tenho o meu problema de sistema nervoso, não engoli. À noite fui lá à amortosa e fui ao café onde estava a minha filha e a minha sobrinha, a Mónica. Ainda me vieram cá fora e me vieram pedir que não fizesse nada, porque sabiam que ele estava lá. Mas eu não sabia, eu fui sem saber. Depois, a seguir, ele veio para a minha frente jogar a bilhar, veio jogar a bilhar e saltou uma bola para as pernas. Botei-me nos pés, ele vinha para apanhar a bola, eu já não deixei apanhar a bola e dei-lhe meia desabasquilhas. Agrediu, não é? Sim, dei-lhe umas bafotadas. O que é que começou essa zaragata com as suas sobrinhas, com as gêmeas, com a Mónica e com a Sara? Problemas de rei, de prêmios e de famílias, porque essas famílias toda a vida, toda a vida desde um menino, me lembro, o Samo tivaram problemas com a nossa. E essa pessoa chegou a agredir as gêmeas também? Estava ele e um prêmio para agredir as gêmeas, já elas fugiram. Estavam atrás do cemitério num carro para lhes atravessar o carro. Isso foi há seis anos e agora uma pulseira eletrónica, ou seja, como é que ficou o processo ao longo destes seis anos? Porque ele deve ter feito queixa contra si. Sim, e o problema foi que ele já era pai, já era pai, tinha um menino, mas eu não vou adivinhar as idades. Mas já era pai, mas ainda faltava um mês para fazer os 18 anos. Portanto, eu pergunto-lhe, acha que o facto de lhe terem colocado a pulseira no dia a seguir a ter dado essa entrevista seria para a calar, para não perturbar a investigação? Sim, sim, foi mesmo para calar. Foi para eu não andar a falar, nem andar a comentar, tanto que agora vejo que está parado, mas ninguém fala. Claro, sou a única que dava ação para cá, que falava a verdade, porque a verdade tem que ser dita, mesmo a estar assim como estou. Oh, Filomena, e como é que a Filomena se sente, sabendo que está a decorrer a investigação da sua sobrinha, que nada se sabe e a Filomena está aqui fechada em casa sem poder sair? Muito revoltante, uma revolta muito grande para a justiça, porque eu estou de pulseira para este problema que contei, que toda a gente da Mortosa foi conhecedora do meu problema. Mas cada um nas redes sociais embanta aquilo que quero e que lhes apetece. Obrigado.